Alô, SP Alô, SP És o meu único amor Só você Recite e vai cantar bem alto comigo assim Canta, vai! Meu lugar de traízo Meu lugar de traízo Meu lugar de traízo É só ser o meu Amor Ei, se toca Eu te amo Leo A cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Iê, iei É o quê? A favorita Quando a gente ama, sabe? Tô tendo a fazer tudo aqui Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar É isso meu amigo Por só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Ei se toca, ei se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero Eu te amo, eu te amo, eu te amo A cada dia quero mais Quem gostou dá um grito aê A cada dia quero mais A cada dia Passa por mim, finge que não vê Vire brincando com meu coração Quando me procura pra sempre te trazer Eu sempre me entrego a você Se não, aos poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber vai ser tarde Mas fique sabendo que amor Você não, aos poucos eu vou conseguir me afastar Só você Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Passa por mim, finge que não me vê Vire brincando com meu coração Quando me procura pra sempre te trazer Quando me procura pra sempre te trazer Eu sempre me entrego a você Não sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir Quando perceber vai ser tarde demais Mas fique sabendo que amor Como o meu Você não encontra mais Mente fria Mente fria Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Mente fria Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Mente fria Com o tempo eu superarei Eita! E essa que foi a música Que apaixonou vários corações Que marcou pra banda favorita E eu quero ver todo mundo cantando comigo assim A favorita Diz que não vai me deixar Garota, eu não sei viver Não deixe meu sol Não vá sem você Não vou suportar Eu tenho defeitos E você tem os céus Entenda o seu jeito Tente entender Por esse amor Eu vou jogar baixinho Pra vocês andarem comigo assim Me deixa Eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou Por esse amor Por esse amor Eu posso mudar Eu tenho defeitos E você tem os seus Entendo Tente entender Por esse amor Eu posso mudar Me deixar Que eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou o amor Da sua vida Por esse amor Eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou o amor For por esse amor Por esse amor Eu posso mudar Eu posso mudar Eu posso mudar Eu posso mudar Solta o grito aí pra mim, vai! Eita, que lindo! Tinho de fácil demais Se entrega fácil demais Sem medo quer se jogar Sempre se deixa levar Acredita em poemas e frases de amor Pois logo na... E tudo no final te faz chorar Por quê? Toda vez é assim O porquê? O porquê? Não tem jeito O meu coração é assim Veio com esse defeito O porquê O porquê Tem jeito Meu coração é assim Veio com esse defeito Se mude fácil demais Se entrega fácil demais Sem medo Sempre se deixa levar Acredita em Que coração Logo na primeira cena Já se apaixonou E tudo no final De paz E o que? E toda vez é assim Toda vez é assim O porquê O porquê Não tem jeito Meu coração Veio com esse defeito O porquê O porquê O porquê O porquê Tem jeito Meu coração é assim Veio com esse defeito Desc acuerdo O porquê O porquê O porquê I paradigm É que esqueci de fingir que eu não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você, me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim e esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te... Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, vai Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim ao fim que não chegou Sei que ainda existe amor Volta pra mim e esquece o que passou Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá só uma chance, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, é só dizer que sim Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda existe amor Eu sei que ainda posso te fazer Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, vai Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Seu perfume ainda está em minha roupa O gosto do teu beijo ainda está em minha boca Se eu pudesse só voltar horas atrás Te juro eu te amaria muito mais Mas vou te deixar livre pra escolher Você que sabe o que tem que fazer Eu não vou te procurar E nem vou te ignorar Você sabe onde me encontrar Só não venha depois que eu te esquecer Só não venha depois que eu desgostar Só não venha me pedir pra voltar Quando o outro estiver Por enquanto ainda estou aqui Te amando e esperando por ti Mas o tempo ele há de passar Esse jogo ele há de virar O mundo vai girar O mundo vai girar Esqueça o que é me amar A favor da A favor da A favor da Você que sabe o que tem que fazer Eu não vou te procurar Eu não vou te procurar Por enquanto Por enquanto ainda estou aqui Por enquanto ainda estou aqui Te amando e esperando por ti Mas o tempo ele há de passar Nesse jogo ele há Só não venha depois que eu te esquecer Só não venha depois que eu desgostar Só não venha me pedir pra voltar Quando o outro estiver em seu lugar Por enquanto ainda estou aqui Te amando e esperando por ti Mas o tempo ele há de passar E esse jogo ele há de virar O mundo vai girar Esqueça o que é me amar Eita A favor da Diga que foi amor Diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Com meu coração Já desisti o porquê Se eu fosse você Eu esperava um pouco mais Cadê aquele amor Que tanto me falou Por uma coisa boba Por uma coisa boba Já se acabou Será mesmo que você Me amava Será mesmo que você Me amava Será que você Será que você Uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca me usou Que nunca brincou A favor da A favor da Será que você Será mesmo que você Me amava Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei Em suas palavras Será mesmo Era só nós dois Será que me enganou Esse tempo todo Diga que foi amor Diga que não Eu vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Diga que foi amor Diga que não Eu vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Com meu coração Com meu coração Meus favoritos A favorita Eu tenho medo Eu tenho medo Que nunca me enganou Que nunca me enganou Eu tenho medo De te dizer E não te ver mais Não sei se estou misturando Mas só imaginando eu ir Quando se ama Quando se ama a amizade é perfeita Seria mais perfeito O namorado ser Será que é eu Que estou misturando E que esses meus planos Não vão acontecer E eu não tenho Um pouco de coragem Só uns 20 segundos Pra poder E por enquanto Eu vou me iludindo Com seus carinhos E por enquanto E por enquanto Vou sorrir E toda noite Em meu travesseiro Eu peço adeus Para um dia Eu ao seu lado Acordar Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo De te dizer E não te ver Eu tenho medo De que por mim Não estejas sentindo Mesmo Eu tenho medo De te dizer E não te ver E por enquanto Eu vou me iludindo Com seus carinhos E por enquanto Vou sorrindo E toda noite Em meu travesseiro Eu peço adeus Para um dia Eu ao seu lado Acordar Eu tenho medo De que por mim Não estejas sentindo Mesmo Eu tenho medo De te dizer E não te ver Eu tenho medo De que por mim Não estejas sentindo Mesmo Eu tenho medo De te dizer E não te ver E não te ver Mais Porque a minha vida Porque a minha vida É te querer Porque 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 toda noite Eu não consigo mais dormir Querendo que você esteja aqui Porque 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 É mais forte que eu Você domina os meus desejos É mais forte que eu Você domina os meus beijos É muito, muito mais do que amor É mais forte que eu Você faz parte dos meus planos É mais forte que eu Você faz parte dos meus sonhos É muito, muito mais do que amor Eu não sei Eu não sei porque Eu te amo Eu te amo Safada um mentiroso Não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim Não sei porque Eu te amo Chata, ciumita Não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim A favorita É mais forte que eu, você domina os meus desejos É mais forte que eu, você domina os meus beijos É muito, muito mais do que amor É mais forte que eu, você faz parte dos meus planos É mais forte que eu, você faz parte dos meus sonhos É muito, muito mais do que amor Não sei por que te amo, safado ou mentiroso Não quer saber de mim, mas eu te amo mesmo assim Não sei por que te amo, chata, ciumenta Não quer saber de mim, mas eu te amo mesmo assim Não sei por que te amo, safado ou mentiroso Não quer saber de mim, mas eu te amo mesmo assim Não sei por que te amo, chata, ciumenta Não quer saber de mim, mas eu te amo mesmo assim Vai ficar do mesmo jeito que terminou Eu sei que vou me arrepender do que não rolou Sei que no livro do nosso amor Ficarão folhas em branco Como um cometa que passou Que lindo foi, quanto durou Mas não vou esquecer o seu perfume Nem da sua boca, nem do seu ciúme E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Não entra mais ninguém E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Que deixei você entrar Um beijo no coração de vocês, meus amores Vai ficar do mesmo jeito que terminou Eu sei Eu sei que vou me arrepender do que não rolou Sei que no livro do nosso amor Ficarão folhas em branco Como um cometa Como um cometa que passou Que lindo foi, quanto durou Mas não vou esquecer o seu perfume Nem da sua boca, nem do seu ciúme E no meu coração E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Não entra mais ninguém E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Que deixei você entrar E no meu coração E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Não entra mais ninguém E no meu coração Eu vou te deixar lá No mesmo lugar Que deixei, Sheldon, entra Vão com seu poder Valeu gente, obrigado Aquela sensação Que a vida passa Bem longe de você Nada tem mais graça O sono que não vem O frio na madrugada E a dor da saudade Somente me maltrata Lembrando de você Eu tenho altos sonhos Em meio à tristeza Eu me percorro e sonhar Lembrando de você Te sinto um pouco aqui E lembro dos teus beijos E consigo ver Eu me acordo chorando Mesmo te encontrando Nos meus sonhos Coração chocado Travesseiro vazio Esperando você Do meu lado Eu me acordo chorando Mesmo te encontrando Nos meus sonhos Coração chocado Travesseiro vazio Esperando você Do meu lado É um prazer É um prazer Dividir essa canção Com a Priscila cena da musa O prazer é todo Lembrando do meu avião Isso é a favorita E a musa Lembrando de você Eu tenho altos sonhos Em meio à tristeza Eu me percorro e sonhar Lembrando de você Te sinto um pouco aqui E lembro dos teus beijos E consigo dormir Me acordo chorando Mesmo te encontrando Nos meus sonhos Coração chocado Travesseiro vazio Esperando você Do meu lado Me acordo chorando Mesmo te encontrando Nos meus sonhos Coração chocado Travesseiro vazio Esperando você Do meu lado Me acordo chorando Mesmo te encontrando Nos meus sonhos Coração chocado Travesseiro vazio Esperando você Do meu lado E quem gostou Só um gritão Eita Menino Quem gostou da participação Da musa Dá um grito aí Tá lindo demais E com vocês J.B. Lima da banda Boa Torta Essa é a favorita E a boa Torta De tanto a gente se amar Parece que as coisas mudaram de lugar E o outro que era eu Passei a ser o meu lado Passei a ser o titular De tanto a gente se amar Sou eu que ligo o dia inteiro pra você Perdi o medo dela Atender Passei a te monitorar Tá ficando sério Tá ficando normal Andarmos de mãos dadas Feito um casal Fingindo sermos Fingindo sermos um do outro Cobranças e ciúmes e satisfações Estamos enganando nossos corações Você é dele e eu sou dela Você é dele e eu sou dela Parece uma novela Por isso eu vou te deixar Pra não me arrepender depois Quanto mais demorar Mas vai aumentar a dor Por isso eu vou te deixar Me mudo se preciso for Brincamos de paixão Mas tá virando amor Vamos roxar, Rafinha Essa é a favorita Tá ficando sério Tá ficando normal Andarmos de mãos dadas Feito um casal Fingindo sermos um do outro Cobranças de ciúmes e satisfações Estamos enganando nossos corações Você é dele e eu sou dela Parece uma novela Por isso eu vou te deixar Pra não me arrepender depois Quando mais demorar Mas vai aumentar a dor Por isso eu vou te deixar Me mudo se preciso for Brincamos de paixão Brincamos de paixão Mas tá virando amor Mas tá virando amor Essa é a Rafinha favorita Tá linda, não tá, gente? J.P. Lima O novo cantor da boa toda Canta demais, né? Valeu Menino Valeu Quando eu resolvi te amar Já não dava tempo pra nada Você já tinha um outro alguém E eu fiquei desesperada Quando eu resolvi te amar Você sequer me olhou Meus olhos se encheram de lágrimas Meu tempo se esgotou Alguém chegou Alguém chegou primeiro do que eu Queria dizer que o meu amor é seu Mas vou ficar pra mim Porque tem que ser assim Só me resta viver sem você Te amando Te amando Te ver com outro alguém e sofrer Te amando Te amando E nem sequer poder te dizer Te amando Te amando E agora eu quero convidar pra cantar comigo, minha amiga Transita e roupa da Banda Tornado Alô, Recife! E sua favorita Banda Tornado Quando eu resolvi te amar Já não dava tempo pra nada Você já tinha um outro alguém E eu fiquei desesperada Quando eu resolvi te amar Você sequer me olhou Meus olhos se encheram de lágrimas Mas meu tempo esgotou Alguém chegou primeiro do que eu Queria dizer que o meu amor é seu Mas vou ficar pra mim Porque tem que ser assim Só me resta viver sem você Te amando Te amando, te amando Te amando, te amando Te amando, te amando Te amando, te amando E nem sequer poder te dizer Te amando, te amando Só me resta viver sem você Te amando, te amando Te ver com outro alguém e sofrer Te amando, te amando E nem sequer poder te dizer Te amando, te amando Tapioca na madeira A favorita Quando eu estava apaixonado Coração acelerado Não conseguia entender Meu sentimento por você Aí terminei machucando Alguém que estava me amando E não merecia sofrer Mas não dá mais eu e você Primeiro mês Você ia lá em casa Segundo mês Eu era sua amada Terceiro mês Começaram as bancadas No quarto mês Eu fui abandonada Primeiro mês Você ia lá em casa Segundo mês Terceiro mês Começaram as bancadas No quarto mês Eu fui abandonada Aí a dor foi maior Eu rodo, rodo, rodo e termino só Aí foi maior a dor Acreditei profundamente e me enganou Aí a dor Eu rodo, rodo, rodo e termino só Aí foi maior a dor Aí foi maior a dor Acreditei profundamente e me enganou A favorita Quando eu estava apaixonado Coração acelerado Não conseguia entender Meu sentimento por você Aí terminei machucando Alguém que estava me amando E não merecia sofrer Mas não dá mais eu e você Primeiro mês Você ia lá em casa Segundo mês Eu era sua amada Terceiro mês Começaram as bancadas No quarto mês Eu fui abandonada Primeiro mês Você ia lá em casa Segundo mês Terceiro mês Terceiro mês Começaram No quarto mês Eu fui abandonada Aí Eu rodo, rodo, rodo e termino só Aí foi maior a dor Acreditei profundamente e me enganou Aí a dor foi maior Eu rodo, rodo, rodo e termino só Acreditei profundamente e me enganou Valeu a pena esperar Eu sei Que ainda gosto de você Mas não sei se vai dar mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Solidão Invade o meu coração E as pessoas não me deixam em paz Só perguntam de ti Eu sei Eu sei Que eu também errei Eu tentei consertar Mas se não dá, não dá Só não vem Me dizer pra mim assim Que nunca gostou de mim Pois eu via Em seu olhar Eu sempre te amei E acho que pra sempre irei te amar Será Que esse tormento vai passar Já não dá mais pra aguentar Eu sei Eu sei Você nem pensa em mim assim Na verdade Você nem pensa em mim Mas eu Acredito em Deus Um dia Ainda vou te abraçar Olhar em seu olhar E dizer Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar A favorita Eu sei Eu sei Que eu também errei Eu tentei consertar Mas se não dá, não dá Só não vem Me dizer pra mim assim Que nunca gostou de mim Pois eu via Em seu olhar Eu sempre te amei E acho que pra sempre irei te amar Será Que esse tormento vai passar Já não dá mais pra aguentar Eu sei Você nem pensa em mim assim Na verdade Você nem pensa em mim Mas eu Acredito em Deus Um dia Ainda vou te abraçar Olhar em seu olhar E dizer Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar É isso aí É isso aí Foi um prazer imenso Estar aqui junto com vocês Um prazer muito grande Muito obrigado Tchau Tchau Tchau, gente